O que é o Abaço? Que produto! Você vai estar com as suas filhas lá! Parece fácil, né? Uhhh... Uhhh... A gente vai fazer a minha filha na minha filha. O André Gil que falou, tinha mais ruim, mas acho que já foi. Ora, é assim, queria ver lá. Olha aí, olha aí. Deixa a perna aí. Vai lá. Olha a perna. Aí, olha aí. Já fez uma tristeza, certo? E o André Gil, que é o menino até agora todo mundo tem. Aí, até aí também estava com medo. Mas não, não, não. Vai lá com a mão esquerda. Lula! Vai lá com a mão esquerda, que é o filho do mãe que você quer ver. Aí, ó, flexiona. Baixa firme! Alto gesto! Alto gesto! André Gil! E a mão esquerda aqui, que é o filho do pai do filho. Vai lá.